Abertura Na verdade, não é uma só, são muitas, centenas de lojas e roteiros, 100% de tranquilidade. Qual a diferença entre uma viagem e uma boa viagem? São apenas três letras. CVC. Tudo por uma boa viagem. O energético é tudo igual mesmo. Filho, Planet Energy Drink é diferente. Prove a melhor energia do planeta. Planet Energy tem a legítima tecnologia holandesa. Experimente a energia da taurina e cafeína holandesas. Experimente Planet Energy Drink. Energy is Fun. É isso aí galera, mais um programa Costa Vip Brasil transmitido para todo o planeta através do site Costa Vip Brasil. Brasil.com.br Tarcísio Matheus continua em Buenos Aires na Argentina. Você pôde acompanhar nas últimas semanas, né? Nesta grande festa do turismo em Buenos Aires. Estivemos na FIT levando para você vários programas, muitos convidados. Depois estivemos no workshop de gramado, né? E agora mais um grande evento no Hotel Panamericano, que é esse encontro dos agentes de viagem também no workshop. Só que agora de Vitória e Espírito Santo. Você tá vendo a morena bonita ali atrás? A valquíria. O carnaval, meu irmão, já começou em Buenos Aires. E Vitória que trouxe o carnaval para todos os amigos da Argentina. Oh, Buenos Aires querida. Costa Vip Brasil começa agora. Valeu, valeu. Bom, aí pra abrir o programa de hoje, né? O Paulo Renato, secretário de turismo. Que vocês tiveram a oportunidade de conhecer também no meu programa. Só que lá da FIT, né? E naquele bate-papo gostoso, Tarcísio, tem uma muqueca gostosa no Panamericano. Eu falei, ah, tô dentro, né, Paulo? Vamos embora. Boa noite. É um grande prazer ter você no Costa Vip Brasil e em Buenos Aires. É isso aí, Tarcísio. O prazer é nosso estar com você aqui, dando a honra de estar vindo cobrir o nosso evento. E é isso. Estamos mostrando o nosso carnaval para o argentino. Mostrando a nossa gastronomia. E as nossas praias, que são muito bonitas. Vitória é a primeira capital com 100% de esgoto tratado no Brasil. Um diferencial. Então, praias limpas. A questão do IDH, que a gente é a segunda capital brasileira. A primeira é Florianópolis, que é a nossa parceira, cidade irmã. E Vitória, então, a segunda em IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é pra gente uma felicidade. Porque é muito difícil fazer um evento desse em Buenos Aires. Quanto tempo já de preparação? Como é que a organização se preparou para convidar também os agentes de viagem aqui de Buenos Aires? Já que, na realidade, a ideia é levar realmente o cliente desse operador, esse agente de viagem, até a sua cidade para conhecer. Como é que foi toda a organização? Quanto tempo para preparar uma festa dessa, secretário? Na verdade, é uma sequência de eventos que a gente vem fazendo desde o início do ano. A gente está aqui na Argentina, daqui a gente vai para o Chile, Paraguai, Uruguai e Portugal com eventos internacionais, com uma parceria aí com a Embratur, que é fundamental para a gente poder conseguir viabilizar o nosso governo do Estado, através da Secretaria de Estado, que nos permite essa logística, para poder estar aqui convidando o argentino, mostrando para ele que nós temos um potencial, que certamente somos um destino desconhecido e que pode ser muito bem aproveitado pelo argentino, com um custo muito bom para o argentino ir lá. O argentino adora um bom vinho, né? Adora uma carne, mas hoje, Vitória, Espírito Santo, trouxe o quê para esse argentino degustar? Uma excelente muqueca que combina muito bem com vinhos. Os nossos chefes fazem aí essa junção aí do vinho com o peixe, né? E Vitória é uma das cidades brasileiras que tem o maior índice de consumo de vinho no Brasil, tá certo? A gente tem alguns eventos que acontecem lá, então, certamente, o argentino vai ter oportunidade de saborear vinhos, uma carta de vinhos muito boa lá no Estado, e além de estar comendo uma gastronomia bem diferente, com frutos do mar muito bem feito e com toda a tradição que é de mais de 460 anos da existência da cidade. Vamos fazer hoje um programa inteiro dedicado à Vitória e Espírito Santo. Já recebi o seu convite, lógico que a agenda está um pouco lotada, mas vou fazer o possível para, antes da Copa do Mundo, estar visitando vocês, né? Já que vocês fazem fronteira com algumas cidades que eu percorro também nesses últimos 4 anos de Revista Costa Brasil. E eu acabo trazendo para você, de presente também, um pouquinho da capital do Moro, de Fortaleza e também da minha aventura na Europa, né? E, enfim, daqui para frente aí, vamos nos encontrar também nestas feiras internacionais, junto, claro, com a CVC. E também, uma novidade, para o final do ano estaremos aí junto com a Mercado e Eventos. O Roy Taylor fez uma proposta para fazer uma parceria, já que ele consegue levar aí para 16 mil agentes de viagem informações diárias do que acontece, né, em todo o turismo brasileiro. Muito obrigado pelo convite e boa festa! É isso aí, é só você escolher a data e o que você quer ver lá, pesca de marlin, carnaval, Copa do Mundo, a gente vai praias e a gente vai estar lá pronto para te receber. Bacana! Obrigado! Paulo Renato, eu vou para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto aqui do Panamericano, diretamente de Buenos Aires, com o Alejandro, vem cá, Alejandro, que o próximo convidado meu vai estar participando depois do intervalo comercial para dizer quais são os segredos desta moqueca capixaba, tá certo, Alejandro? Com certeza, daqui a pouquinho. Não sai daí não, valeu! Música 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 Fran Games, sua loja de games e acessórios para informática em Caraguá. Jogos, acessórios, conserto, destravamento e autorização. Música Fran Games em novo endereço no Calçadão Santa Cruz, em Caraguá. Música Fran Games, novo endereço, hein? Venha conhecer! Música Gauter Imóveis apresenta dois grandes lançamentos em Caraguatatuba. Edifício City Park Tabaporã. Venha ter como companhia o clima da serra e a brisa do mar. Música E residencial City Dayá Tabaporã. O apartamento feito para a sua família. Música Na hora de comprar, vender ou alugar, procure a Gauter Imóveis. Música 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 Camarcanes, há mais de vinte e cinco anos. anos com você, com muita tradição e qualidade, ampliou suas instalações para melhor atendê-lo. Cade em frescas todos os dias, tudo para o seu churrasco. Ligue grátis, 0800-774-5240. Entregamos para todo o Litoral Norte. Música Música Em Ubatuba tem Leme 100% Barro e Lanchonete. De dia você toma o melhor e mais barato café de toda a região. Sempre acompanhado de salgados fritos e assados toda hora. Sem contar com o suco mais caprichado do calçadão de Ubatuba. Venha para o paraíso do Litoral Norte. De noite você já sabe, Leme 100% Império Tricolor. Mais que toda a torcida adora assistir os principais campeonatos de futebol. Leme 100% Império Barro e Lanchonete. Onde a galera se encontra. Em dois endereços. Paraty 33. Cozinha internacional combinada às delícias brasileiras em peixes, frutos do mar e massas Baidon Pepe de Nápoles. Além de petiscos e porções que acompanham as diversidades do mais completo bar do Brasil. Música É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Costa Vivo Brasil. Alejandro Heller. Eu falo Alejandro, né? Porque eu tenho certeza que quando esse chefe de cozinha, que veio diretamente, especialmente de Vitória para cá, para fazer essa moqueca na cozinha dentro do Panamericano. Você já imaginado na vida que um dia fazer uma moqueca em Buenos Aires dentro do Hotel Panamericano, Alejandro? É, rapaz, é novidade, né? Aqui é a terra da carne, o pessoal adora aqui um bom churrasco, uma boa parrilha. Eu vim aqui preparar pescado. Qual que é o segredo de fazer uma moqueca? Eu não sei quantas pessoas o secretário convidou, a assessoria dele. Quantas pessoas? 150 pessoas para fazer uma moqueca para 150 pessoas e não desandar o Marané. Eu acho que o segredo é preparar com muito carinho, né? E trazer, claro, os temperos lá do Espírito Santo. Porque a gente tem coisas que são bem típicas no preparo da nossa moqueca, que se diferem das outras moquecas no restante do Brasil. Nossa moqueca é um pescado, na verdade é uma receita muito leve, muito saudável. Onde a gente acrescenta somente tomate, o coentro, a cebola, o alho, um bom azeite dendê, o urucum. E tudo isso preparado, claro, na nossa panela de barro, que é o orgulho do Espírito Santo. E combina com um vinhozinho? Combina, combina com o Sauvignon Blanc, combina perfeitamente. A grande harmonização da moqueca é com o Sauvignon Blanc. E além de ser um apaixonado pela gastronomia, né? Você também tem um programa de televisão lá em Vitória? Pois é, rapaz. Eu também, assim como você, batalho um pouquinho nessa área aí, né? Eu estou há 10 anos com um programa no ar lá no Espírito Santo, chama Sabor a Bordo. É um programa de culinária, onde eu ensino receitas e faço matérias também em alguns locais, mostrando um pouquinho da gastronomia. Então tem muita coisa aí, dá para o pessoal ver pelo YouTube aí, é só procurar Sabor a Bordo. Tem matérias aí em 18 países, já gravei em 18 países, 10 anos de programa. Tem muita receita bacana, diferente da sua alimentação. Bacana, Alessandro. Você dá 10 anos, eu há quase 12, e 18 países eu não conhecia ainda, mas conheci quase 10. É, nessa luta aí, eu parabenizo você, né? E desejo você aí que todos os argentinos saiam falando bem daqui de Vitória, porque se a comida não prestar, os caras vão falar o nome. A culpa vai ser minha, a culpa vai ser minha. Mas eu tenho certeza que nós vamos ter uma grande noite. Muito obrigado pela sua participação. Jóia. Obrigado pelo carinho e te aguardo por lá. Valeu, valeu. Valeu. Bom, galera, agora uma participação mais especial, uma morena dessa. Eu acho que com esse salto aí, ela passa de mim, deve ter 1,70m sem salto, né, Mourinho? Sem salto, deve ter 1,70m. Fez um sucesso fantástico na feira, todo mundo querendo tirar foto, né? E com isso, essas fotos que os agentes de viagem, que o público acaba tirando com você, acaba levando também um pouquinho de Vitória para a casa do argentino, né, Valquírio? Uma boa noite. Sim, boa noite. Eu estou muito feliz de poder representar o carnaval da minha cidade, um carnaval muito bonito. E nós estamos esperando todos os turistas argentinos por lá, para conhecer essa festa que começa em Vitória, porque o carnaval do Brasil começa com a gente. Sim, mas e como é que surgiu o convite, né? Porque, pô, muita mulher bonita, em Vitória, enfim, Espírito Santo, em belíssimas praias, você sempre vai com eles também para todas as feiras? Ou essa de Buenos Aires foi a primeira? Não, nós já fizemos outras feiras lá em Vitória mesmo, e são muitos trabalhos de feira, de carnaval, né? E a gente já vem há alguns anos no carnaval da cidade e acabei chegando na Argentina. E a Argentina, ele é meio folgado, você sabe disso, que ele dá uma cutucada, uma apertada a mais. Você teve alguns apertos mais fortes, não? Teve sim, teve sim. Uns abraços mais quentes por causa do frio. Por causa do frio, né? Por causa do frio. Mas, enfim, muito obrigado, Valquíria, um grande beijo. Nós vamos estar mostrando pra vocês aí, todos os convidados, jamais poderem deixar de fora, esta morena muito bonita, que você, quando for pra Vitória, eu tenho certeza que não vai encontrar só a Valquíria, mas muitas mulheres bonitas no Espírito Santo. Bom, e aqui do meu lado, o Cadu Muniz, da Barra Livre. Vocês puderam acompanhar uma entrevista que eu fiz com o Jaime, da WPS, na festa do workshop de Gramado. E ele faz o mesmo trabalho, uma outra logística, mas, Cadu, é muito difícil você mandar convites, né? Pra todos os agentes de viagem de Buenos Aires e algumas autoridades, e chegar até aqui o Panamericano, curtir. Essa moqueca, o coraçãozinho, desde as sete horas da noite, tá pulsando, né? Tá pulsando, com certeza. Boa noite. É muito difícil, sim, a gente fazer esse trabalho, mas eu acho que é muito importante. Vitória tá quase iniciando nesses trabalhos internacionais. É uma cidade, é uma ilha, uma capital federal, uma das capitais federais lindíssima, que é uma ilha, tem muito a oferecer e é muito pouco conhecida. Ninguém conhece. Conhecem mais Búzios, que é uma cidade bem menor, do que Vitória. Então, acho que Vitória merece. Que bom que o Brasil acordou, né? Junto com a Ibratur, enfim, e todas as autoridades. Eu vi aqui até o Vitor Martins, da Embaixada do Brasil, fazendo a visitação no workshop de Gramado, e contando pra mim que ele está há 48 dias em Buenos Aires, trabalhando pra divulgar o nosso país, já que 30% dos argentinos, durante o ano inteiro, não só pra Santa Catarina, mas pro Rio Grande do Sul, acabam visitando o nosso país inteiro. Exatamente. A informação tem que chegar também. Eles não vão também porque a informação não chega. Então, é muito importante essa parceria da Ibratur, da Prefeitura, e estar divulgando sempre, porque é isso, o Brasil é enorme e tem aí atração pra todo mundo. E nessa lista aí, que eu estou vendo aqui, né, que tem uma mesa aqui de recepção, quais são as autoridades e os convidados? Lógico que tem muita gente ali na feira, próximos vizinhos, lógico, né? De Gramado, né? Tem de Gramado. Tem autoridades, é, Ilha Bela, São Paulo, tem Rio de Janeiro, e... E os agentes também? Muitos agentes, é, o evento, o foco do evento... Depois você traz um pra mim aqui que fala um pouquinho português, né? Porque aí o meu telespectador, ele... Eu não vou ter que traduzir lá, tem... Porque apesar que não tivemos muita dificuldade, né, com o taxista, com os aeroportos, 34 mil taxistas na cidade, e essa beleza do lugar dessa festa, como é que foi escolhida? Porque bem frente ao obelisco... Então, é, o foco do evento são operadores de turismo argentinos, porque é justamente disseminar opções de pacote pra Vitória aqui na Argentina. E temos convidados amigos, né, os estados, cidades e tal. Agora, a escolha do hotel foi porque a gente queria causar um bom impacto, né, de primeira, um hotel cinco estrelas, bem famoso, um dos hotéis mais chiques de Buenos Aires, talvez da Argentina, e a localização, que acho que você também não pode convidar logo na primeira e a pessoa ter dificuldade pra achar o local. Então, a gente escolheu o Panamericano, maravilhoso aqui, em frente ao Teatro Colom e ao Obelisco. Bacana, bacana. Olha, vou falar pra você, vou parabenizar você, porque não é fácil, os brasileiros aí se destacando no mundo todo, com certeza, o Cadu vencendo essa licitação e agora com o Ministério do Turismo, realmente, ele tem verba pra gastar em todos os estados, os 26 estados e também no Distrito Federal, mas você tem que ter projetos. E isso, são projetos, né, de realmente mostrar e levar o turista internacional para o nosso país, pra gerar renda, pra gerar emprego, enfim, parabéns, viu, Cadu? Obrigado. Valeu, vamos lá. Conheça a Vitória. Vamos comer essa buqueca. Valeu, valeu. Valeu. Bom, e aqui do meu lado um amigo que eu ganhei em Buenos Aires, né, eu já via o trabalho dele já em várias feiras do país, do Brasil, né, eu percorri esse ano o Lambra, a Navias Tour, depois fui pra Virpe, em Ribeirão Preto e sempre vendo o Luciano Palumbo trabalhando muito na mercado de eventos, né, hoje o vice-presidente executivo, o Roy Taylor, não pôde comparecer à festa e ele veio aqui prestigiar, na realidade, esse workshop de Vitória e Espírito Santo. Tá degustando uma tortinha e daqui a pouco comeram uma muqueca, não é? Que coisa, a gente trabalha mal pra caramba, né, ô Luciano, boa noite. Boa noite, Tarcísio. A gente trabalha muito, mas se diverte bastante também, né? Eu vim, na verdade, também fazer como você a cobertura aqui desse workshop, dessa apresentação de Vitória, pro trade argentino, mas vim também prestigiar os amigos, o Paulo, o Paulo secretário de turismo, mais o Juliano, que também trabalha junto com ele na secretaria, na prefeitura e essa festa tá maravilhosa, né? Isso é uma delícia, né? Sabe o que eu vejo na equipe de vocês, como eu falei pro Roy, num outro programa que eu gravei com ele na FIT, foi praticamente quando eu conheci ele de verdade, né, o Guilherme Paulo sempre comenta muito do profissionalismo de vocês, a alegria que vocês trabalham, a importância de vocês no mercado turístico, onde vocês levam a informação quinzenal pra dentro da casa do agente de viagem, enfim, há quanto tempo já que você tá trabalhando com o Roy? Na verdade, essa é a minha segunda vez no mercado de eventos, eu já trabalhei no ano de 2005, no final de 2004, 2005, até o começo de 2006 com o Roy, e saí pra tocar outros projetos, fazer outras coisas, mas a gente diz no turismo que ter um bichinho que morde a gente, a gente não consegue ir embora, né? Sempre quando você tá longe, você quer voltar. E aí eu voltei agora em maio do ano passado, fui muito bem recebido pelo Roy, fui convidado por ele a voltar pra casa. Como você disse agora, a gente faz um trabalho muito massivo pro trade turístico, a cada quinzena, com trabalhos como esse apresentado na FIT, que é uma edição na língua local, aqui na língua argentina, e a gente tem se movido pra manter esse rótulo que a gente tem como a principal mídia hoje impressa, a principal mídia do mercado turístico brasileiro, né? Nós estamos nas principais feiras internacionais, nas principais feiras nacionais, onde até você citou a Virpe, o mercado de eventos ganhou um prêmio super importante, ganhou um prêmio como a melhor mídia impressa do turismo nacional, e eu também fui contemplado com o prêmio como o melhor jornalista de turismo do ano de 2012, desse ano, muito bacana. Você é o editor-chefe da... Não, não, eu sou editor-executivo. Editor-executivo. Isso, editor-chefe é a Natália Struc, minha chefe, uma pessoa maravilhosa, e assim, eu acredito que eu só tive essa oportunidade de chegar até ganhar esse prêmio por conta do Roy e por conta da Natália, que me deixa trabalhar, me deixa fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho no coração, aquilo que eu tenho amor a fazer, entendeu? Vamos lá, que vai começar agora a apresentação de Vitória. Vamos mostrar aí esta apresentação que os agentes de viagem vão assistir no telão. Vamos mostrar no programa agora um pouquinho de Vitória para vocês. Costa Viva Brasil, mercado de eventos, uma parceria fantástica. Não sai daí, não. Se divertir na praia? Ou curtir um jantazinho na montanha? Por que não os dois? Para o Espírito Santo, você pode ir. Aqui em Pedra Azul, é impossível não se entregar às delícias da gastronomia. Até o friozinho daqui é gostoso. E as dunas de Itaúnas? Gente, isso aqui é deslumbrante. Dá vontade de passar o dia inteiro dentro do mar. Vila Velha é outra cidade que vale a visita. Tem praia, tem história, tem tradição. E logo ali, depois daquela ponte, fica Vitória. Uma ilha repleta de oportunidades, cultura e lazer. Quer mais? Acompanhe essa história em descubroespiritosanto.com.br E saiba como concorrer a uma viagem com acompanhante para visitar tudo isso. Secretaria de Turismo. Governo do Espírito Santo. Vamos para o samba, secretária. Vamos para o samba. De volta aqui no Costa Viva Brasil. E rolando o samba de vitória. Espírito Santo. Roselena Volk. Participando também, né? Nesta vinda dela a Buenos Aires. Ela fez um workshop maravilhoso. Você pôde acompanhar na semana passada, né? Todos os seus convidados. Uma organização perfeita. Um churrasco de primeira em Buenos Aires. E agora veio prestigiar a muqueca de Vitória. É verdade, né? Primeiro a carne e agora o peixe, o camarão, enfim. É um prazer estar aqui prestigiando Vitória. Uma cidade maravilhosa. E que tem um trabalho muito interessante no turismo. Que nós apoiamos. Eu acho que quanto mais produtos brasileiros tivermos para ofertar no exterior, melhor será para todos os destinos, né? Sim. Então, nós estamos muito satisfeitos de estarmos aqui. E o que é bacana isso, e eu tenho certeza que isso acontece também, é uma troca de experiência fantástica. Sempre tem uma coisinha daquela cidade que você acaba levando para a sua. É, principalmente de ver a diversidade que tem Vitória para oferecer. É uma capital, né? Então, é claro que nós sabemos o quanto é importante poder contar com essa infraestrutura do governo do estado. Enfim, nós estamos muito felizes. A cidade de Vitória, o estado do Espírito Santo está de parabéns pela participação aqui na FIT, na Argentina, e também por esse workshop. E a Embra Tour, é impressionante como a Embra Tour está nos apoiando, né? O Flávio Dino tem uma visão muito grande do mercado e sabe o quanto é importante a presença brasileira no exterior, chamando o público para dentro do nosso país, porque turismo é a fábrica branca, não é? É aquela que não polui e que sempre está trazendo emprego e renda para a nossa população. Estamos muito felizes de estarmos aqui. Obrigada pela participação. Beijo, Rosa. Rosa Helena Volk, gramado de 7 a 10 de novembro. Você não pode perder, Tarcísio e Matheus estará levando para você um festival de turismo. Valeu? Obrigada. Valeu, valeu. Olha quem chegou por aqui, Marcelo Fachada, representando toda a Secretaria de Turismo de Santos, uma cidade que eu morei muitos anos, que eu visito muito aquela região de Santos do Litoral Norte e veio aqui comer a muqueca de Vitória do Espírito Santo. Estas feiras é bom por causa disso, né, Marcelo? Além de a gente trabalhar, de levar alegria, de realizar sonhos das pessoas, a gente acaba se divertindo um pouquinho também, né? Uma boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Com certeza, viemos aqui prestigiar nossos colegas, Secretaria de Turismo de Vitória, que está fazendo essa grande promoção aqui no mercado argentino e não poderíamos deixar de aceitar o convite do secretário Paulo Renato e vir aqui prestigiá-los e conhecer um pouco mais dessa grande capital que é Vitória. Bom, e você, Marcelo, quando você tem as suas férias, né, porque na realidade a gente vive em férias, né, conhecendo lugares fantásticos, qual que é o lugar do país, além de Vitória, porque eu sei que você gosta muito de Vitória, que você gosta de visitar no Brasil? Olha, eu gosto bastante de cidade de praia, então Ilha Bela eu já fui várias vezes, gosto também para o lado do sul também, acho muito bonito o sul, acho que tem uma característica bem típica o lado do sul, mas o Brasil como um todo é muito rico e muito diversificado em atrações e em cultura. Bom, resultado final da FIT, já que vocês estavam no estande da Precesp, né, com mais sete cidades, Santos e mais sete cidades participando, qual o resumo geral que você faz dos dois primeiros dias, onde você atendeu o público e nos dois últimos dias, os agentes de viagem? Olha, cada vez mais a gente se convence que Santos, ela está se tornando mais conhecida do mercado argentino, e o que a gente quis foi reforçar exatamente isso, essa questão dos cruzeiros marítimos, que durante a temporada de verão existe essa ligação muito forte entre Buenos Aires e Santos por conta dos cruzeiros marítimos, e agora com a questão da inauguração do Museu Pelé até no próximo mês de maio de 2014, e a questão de Santos ser uma subsede, uma cidade base para a Copa do Mundo, hospedando uma seleção. Olha, Marcelo, lógico que eu estarei em maio, com certeza, no Museu Pelé, você não sabe da história, mas o Pelé foi quase meu pai, né, namorou com a minha mãe na época, de antes de ele casar, ele chegou a paquerar a minha mãe, por isso que eu jogo essa bola toda, né? E eu quero te fazer um convite, tenho certeza que você fala, caramba, esse menino é fogo, dia 26 e 27 de novembro, estaremos inaugurando o MSC, MSC Preciosa, que estará no Brasil e em Santos no dia 26 e 27. E a Secretaria de Turismo está muito envolvida nesse evento, que será realizado lá no CONCAS, o nosso Terminal Marítimo de Passageiros em Santos, com todo o apoio da Secretaria de Turismo. Que bacana, então, está vendo, não é novidade nenhuma, mas estarei lá, dentro do navio, levando todos os convidados, com certeza o prefeito Paulo Barbosa, um grande abraço ao meu amigo prefeito, enfim, estaremos com vocês, levando esta alegria para o meu telespectador, mostrando, pela primeira vez, Tarcísio Matheus irá fazer um cruzeiro, apenas em 24 horas, mas com certeza quem vai ganhar com isso é o meu telespectador, e encontro você lá, Marcelo, dia 26 e 27, eu estou comemorando 44 anos de Tarcísio Matheus, meu aniversário, você não pode perder, hein? Valeu? Santos também aqui, presente em Buenos Aires, Argentina, workshop Vitória e Espírito Santo, não sai daí não, eu volto daqui a pouquinho, daqui do Hotel Panamericano, em Buenos Aires, valeu, valeu! É isso aí, galera, eu quero começar aqui no programa Costa Vivo Brasil, diretamente de Buenos Aires, na Argentina, e aqui do meu lado, uma convidada mais do que especial, né? A Carolina Bonavita, ela que é gerente geral do Hotel Moreno em Buenos Aires, é um hotel que pelo segundo ano consecutivo, nos apoia, né? no programa de televisão, você sabe que eu sempre levo, em todo lugar que eu vou, do Brasil e do mundo, o hotel, para vocês saberem realmente, quando você chegar numa cidade, num estado, num país, você tem que ter a segurança de ir como se fosse na sua casa, e o Hotel Moreno, com certeza, vai te atender como se você estivesse na sua casa, com um belíssimo café da manhã, com um apartamento, muito bacana, e o Hotel Moreno, ele tem uma história, muito bacana, aqui em Buenos Aires, esse prédio, é um prédio antigo, de 1920, né? E a Carolina vai poder passar para vocês um pouquinho mais, dessa história. Buenos dias, Carolina, tudo bem? Muito obrigado, muito obrigado pela estrada, né? Pelo carinho de nos receber aqui, eu sei aqui que vocês recebem muitos brasileiros, né? Temos muitos brasileiros, eles gostam muito de ficar aqui, eles estão perto do Porto Madero, do Praça de Maio, a gente gosta muito do hotel, porque é um hotel antigo, reciclado, com apartamentos muito grandes, e muito bons serviços de estância. Sim, quando eu cheguei, já no ano passado, em novembro, quando eu tive a FIT, né, que eu fui convidado pelo ministro Henrique Meyer, foi ele até que indicou esse hotel para mim, quando eu entrei no apartamento, eu falei, será que eu estou num apartamento presidencial? Não, 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 não todos, não. Não, não todos, apartamentos são de 37 a 70 metros quadrados. A gente fica surpreendida, porque são imensos, são muito grandes, e a gente fica muito conforme. Tá, e eu vou dar, eu vou dar uma dica aqui para esse brasileiro que está nos assistindo aí, é o seguinte, você chega em qualquer um dos dois aeroportos, tanto o Ezeiza, o Aeroporto Internacional e o Aeroporto Forte Newberis, o local, ambos nós temos serviço de remis privado, com um custo adicional para que possam vir de forma rápida e segura até o nosso hotel. Sim, o translado, que se você chega em qualquer um dos dois aeroportos e você vem para cá, é lógico, uma parceria do Hotel Moreno com alguns meios de transporte da cidade de Buenos Aires e o que é mais bacana também e que eu tenho essa experiência e que eu quero passar para o meu público é que aqui próximo, ela falou da Plaza de Marro e também da Casa Moçada, onde mora a Cristina Kirchner, trabalha ainda. Sim, ela trabalha lá, é aqui no Brasil, a Presidente mora dentro do Congresso, e mesmo assim, com esses barulhos todos que estão fazendo na praça ali, ela mora, senão ela não consegue dormir. É verdade. Então tem sub-te, sub-te são metrôs próximos aqui do hotel que você caminha aqui praticamente 100 metros e você consegue se deslocar para qualquer lugar da cidade de Buenos Aires e muito mais. Você sabe que em todo lugar que eu vou, qualquer lugar do mundo, tem o serviço daquele ônibus, a Buenos Aires Bus, que você acaba visitando toda a cidade e é esse passeio também. Sim, sim. Exatamente. Nós também precisamos de serviço de conserjeria no hotel para que podam fazer sititudes por Buenos Aires, por la zona de Santelmo, de Tigre, de Boca, de la zona de Caminitos, todos os lugares turísticos que, bueno, estão cerca, espero que alguns precisam de um guia e de alguém profissional que os possa levar e nos pode informar toda a história argentina também que temos, não? Sim, sim. Outra coisa que eu tenho que passar para o meu telespectador, Carolina, é o seguinte, gastronomia do hotel em parceria com o Aldo Restaurante. Eu fiquei encantado, até vou mostrar no programa Costa Vie Brasil também um pouquinho da gastronomia, porque logo aqui, você desceu o elevador, está aqui embaixo, tem o Aldo que gastronomia fantástica. Aldo tem uma gastronomia muito boa, é uma vinoteca, é um lugar onde você pode ir a tomar uma copa de vinho, tem mais de 2 mil etiquetas de vinhos importados e nacionais, e a parte, a gastronomia é muito variada e tem um toque gourmet a hora de poder desfrutar de uma boa gastronomia. Magnífico! No dia que eu cheguei aqui, o Aldo me convidou. Beijão! Obrigado! Eu vou com um breve intervalo comercial aí, que o Aloysio vai mostrar, daqui a pouquinho eu volto. Não sai daí não, até amanhã, hein? Tchau! 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 O Vitro Gaúcho Futebol Society, Escola de Futebol Cruzeiro Esporte Clube, está com matrículas abertas para crianças de 5 a 15 anos, em vários horários. Traga seu filho e forme um craque. E você que quer bater uma bolinha, reserve já o seu horário no Vitro Gaúcho Society. Ligue já, agora com duas unidades. Mais opções para você e seu time. Vitro Gaúcho Futebol Society, agora em duas unidades. Vitro Gaúcho Futebol Society, agora em duas unidades. Vitro Gaúcho Futebol Society, agora em duas unidades. Vê nos visitar, venha ao paro. Vê nos visitar, venha ao paro Malhadão, comércio de malhas e tecidos em geral. Malhadão, no centro de Caraguá. Pra Ilha Voltei, na Mala Saudade. Esqueci da rotina. Observo a cidade, sinto tudo mudar e me encontro. Viajo parado, encantos se revelam. Descubro o belo. Me aventuro. Descubro o novo. Admiro tudo. Mudo o olhar. Alegria domina. Vitória. Voltei. Essa é a minha vitória. Qual é a sua? Compartilhe e conheça outras vitórias. Vitória, 462 anos. Cidade melhor é a gente que faz. É isso aí que nós estamos de volta aqui no Hotel Panamericano em Buenos Aires. E aqui do meu lado um convidado mais do que especial. O Juliano Nogueira. Ele que é gerente de promoção turística de Vitória Espírito Santo. Na realidade, Juliano, eu te convidei pra passar pro meu telespectador. Nós mostramos o vídeo agora do que vocês produziram. E eu fiquei muito encantado com o que eu vi. Eu não conhecia, né? Não conheço Vitória, mas através deste vídeo que o meu telespectador, por exemplo, pôde acompanhar as pontes maravilhosas, né? Essa ilha é fantástica pra produzir isso, já que você mora lá, enfim, convive lá. Como é que foi feito tudo isso? E fala um pouquinho também de Vitória e uma boa noite. Boa noite. A ideia era exatamente essa. A gente colocou o vídeo, a campanha tem a visão da pessoa. É como se a pessoa, é um capixaba que voltou pra Vitória e é ponto de vista dela. Então, nós colocamos Vitória, em vez de mostrar apenas os monumentos, as suas paisagens bonitas, nós fizemos um pouco diferente, como se fosse a visão da pessoa. Ela podendo pegar nas coisas, ela poder sentir, tatear um pouco do que tem na sua cidade. Que é o que a gente faz todos os dias. E a gente quis mostrar isso pras pessoas, pras pessoas terem noção que quando chega lá, ela vai poder subir uma pedra, ela tem uma mata pra andar, ela tem uma praia pra mergulhar. Ela tem vários... 400 quilômetros de praia? É isso mesmo? Eu entendi bem. Aí o estado todo tem esse monte de praia, dá pra pegar bastante sol. E sabe uma outra coisa também que eu achei bacana e que de uma inteligência muito fantástica, foi de vocês colocarem de uma maneira bacana que Espírito Santo não está longe da Copa do Mundo. Sim, pelo contrário, ela é o centro. Nós estamos dizendo que Vitória é uma ilha cercada de Copa do Mundo por todos os lados. Nós estamos exatamente no centro dos principais pontos da Copa. Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Vai sobrar uma fatia boa desse mercado. Ou seja, não adianta ir pro Rio, não tem mais lugar. Você tem que ir pra Vitória, fica em Vitória. Lá do Vitória você assiste um jogo no Rio, depois dependendo da chave que aconteceu ali, você volta pra Vitória e vai pra Salvador ou pra Brasília. Quantos quilômetros do Rio de Janeiro pra Vitória? De avião só 40 minutos. 40 minutos. É mais fácil ir pra Vitória pro Maracanã do que sair da Barra do Tijuca e ir pro Maracanã, dependendo do trânsito. Não, é verdade, porque o Galeão é próximo. Eu estive cobrindo a final no Maracanã do Brasil e Espanha, da Copa das Confederações. E realmente é muito próximo. E uma outra coisa que também me tirou atenção, enfim, é o Carnaval, né? Que vocês têm investido muito, trouxeram a Valkyria pra divulgar. E o argentino, além de gostar da mulher brasileira, né? Ele ama o Carnaval também brasileiro. Esse é o nosso primeiro evento, mas nos próximos nós vamos trazer a escola de samba completa. Por quê? Porque o Carnaval de Vitória é tradicional, ele tem uma tradição muito forte. As escolas têm estrutura, elas têm uma cultura de Carnaval muito grande. Porém, de uns anos pra cá, o Carnaval de Vitória começou a acontecer uma semana antes do Carnaval do Rio e São Paulo. Pra quê? Justamente porque a pessoa vai lá conhecer o Carnaval e depois venha pra ver os outros carnavais normalmente. E hoje, nós temos, por exemplo, a transmissão da Rede Bandeirantes em cadeia nacional. Ou seja, ela conseguiu 4.2 de audiência no Brasil, no Carnaval de Vitória, no primeiro ano. Sendo que em Salvador ela tem 2. pouquinho. 2.8, o que eu quero dizer? Eles estão super felizes. A ideia é aumentar ainda essa transmissão e tudo. Então, Vitória começou. E o muito engraçado é que muitas pessoas não acreditavam. Pô, mas já começou o Carnaval? Sim, o nosso padrão de Carnaval é tão bom e bonito quanto o de São Paulo e Rio. Juliano Nogueira, um cara que trabalha muito na promoção turística da cidade e é bonito de ver. E é pra você aí, telespectador também, que tá nos assistindo, conhecer. Porque você conhece, através do Costa VIP Brasil, os principais estados, cidades do nosso país e do mundo também. Enfim, a gente se vê em Gramado? Claro, a gente se vê lá. Vamos embora? Comeu outra queca, né? Então vamos embora pra Gramado. Até lá. Valeu, valeu. Bom, é o seguinte. Primeiro eu vou perguntar seu nome, né? Que eu não... Chamei a Mucati. Cati, Cati. A Cati é o seguinte. A Cati, ela foi convidada pela Secretaria de Turismo de Vitória pra vir experimentar a moqueca e conhecer um pouquinho de Vitória Espírito Santo. Então vamos perguntar pra ela o que que ela achou do vídeo que ela assistiu de Vitória de Espírito Santo. E de la moqueca, que comeste? O que achou? Buenas noches. Olá, buenas noches. La moqueca estava muy buena. Hicieron muy bien en traer el chef desde Vitória para cocinar aqui porque la verdad que quedó muy bueno el pescado. Y es difícil comer pescado bueno en Buenos Aires, hein? Sim, é. Muy difícil. Ela disse que os frutos do mar aqui em Buenos Aires é muito difícil de você degustar como ela degustou. E qual é o vino que combina com os frutos do mar, os pescados? Sim, sim. Combina e está muito bom todo. A verdade, o chef tem que dar dois palmas assim no ombro e dar as graças. Parabéns, um saludo. Sim, muitos saludos porque a verdade está muito bom todo. E me diz uma coisa. Assistindo as imagens de Vitória Espírito Santo, já conheço o Espírito Santo Vitória? Não, não conozco, pero seguramente pronto conheceremos. Sim? Porque está muy apetitoso. Sim? Sim. E esta la mesa que estás, quais son os amigos, os hermanos que están con usted? Hay mezcla en mi mesa. Hay argentinos, hay brasileños no de Vitória, hein? De La Competencia, que é de Rio. Rio de Janeiro. Sim, sim. Muito famoso. E tem espanhóis também na mesa. É uma mezcla cosmopolita. E qual... você trabalha no hotel aqui em Buenos Aires? Em Buenos Aires, sim. E qual hotel? Em Hotel República, frente ao Obelisco. Hotel República, frente ao Obelisco, é o concorrente do Pan-Americano que aqui estamos. Qualquer dia desse farei uma visita para você lá, já que o ministro Henrique Meyer vem me convidando para estar aqui cobrindo La Fite. Quem sabe na Fite, do ano que vem, não estaremos contigo lá, Cate. Seguramente, e conheceremos mais. Um pouquinho mais. E qual é o ponto turístico de Buenos Aires que os brasileiros não podem deixar jamais de conhecer além do Obelisco? Bueno, o Obelisco é o centro, 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 centro de la ciudad. Depois está toda a calle peatonal de Florida, que está muito cerca, caminando. La Valle, também aqui ao lado, todo cerca. O Obelisco está toda a parte antiga da cidade. Desde o Obelisco para baixo, toda a parte antiga da cidade está caminando. Sim. A cinco minutos. Puerto Madero. Puerto Madero, la Catedral, la Casa Rosada. La Casa Rosada, Ricoleta. Todo. Boca. Ah, uma pergunta. Gusta de futebol? Gusta? Não muito. Não muito, mas Boca Juniors? Sim, pode ser. Pode ser. Mas não gosta muito. Não muito, não. Não muito, tá aí. O Kati, é isso? Sim, Kati. Kati. Como se escreve Kati? K-A-T-Y. Y. Tá certo. Muito obrigado. Beijo. Valeu aí. Tá vendo? Tarcísio e Matheus Internacional, rapaz. Até em castelhano, tô levando pra você o Costa VW Brasil de hoje. Evano Rodrigues, mais um convidado aqui Um gaúcho carioca, na realidade, né? Que veio também pra FIT participar desta importante feira internacional E veio prestigiar Vitória e Espírito Santo Já que vocês são vizinhos, né? Uma boa noite Sim, certeza, boa noite Estamos aqui convidados com muito gosto Para vir nessa cena típica da moqueaga capixaba Que estava excelente, estava muito boa mesmo E como é que foi um gaúcho chegar no Rio de Janeiro com esse sotaque do bate? No começo foi difícil, né? Mas enfim, já está muito bem recebido pelos cariocas Ronald de Asano, o nosso secretário de Estado do Rio de Janeiro Um grande amigo, queria que você levasse esse abraço pra ele Enfim, estou muito feliz de ter também o Rio de Janeiro no meu programa Sim, o Rio de Janeiro é uma cidade que recebe todos, né? Especialmente os gaúchos, muito bem Eu já moro no Rio de Janeiro há um ano E nesse ano todo, a cada dia, eu consigo fazer mais e mais amizades E quem trabalha no turismo, como temos muitos eventos e tal Você acaba conquistando cada vez mais pessoas, né? E o Carioca abraça todo mundo, né? Todo o país Então é difícil você não conhecer pessoas no Rio O Rio de Janeiro você conhece e no mesmo dia A casa do Carioca já está aberta pra você receber e tal Então é realmente um povo muito alegre mesmo Por você ser gaúcho, com certeza, a Feira de Gramado, você vai estar presente Certeza, é Estarei presente com a MGM lá na Feira de Gramado, em novembro Bacana Tá aí, Evandro, também o gaúcho que virou Carioca Daqui a pouquinho eu vou finalizar o programa com a Mariana, uma professora Mariana Andrade, uma professora que está há cinco anos em Buenos Aires E que na realidade ela é uma gaúcha mineira paulista Opa, que legal, hein? O gaúcho invadiu o Brasil, né? Valeu, valeu, obrigado Bom, a Carla Rezende, ela aqui no estado do Espírito Santo, de Vitória Ela é que manda no marketing todo, né? Vou aproveitar e já vou vender uma página da minha revista pra ela Bom, Carla, é muito prazer Um grande prazer ter você no programa Costa Viva Brasil, em Buenos Aires A gente está praticamente aí no finalzinho do meu programa E eu fiz questão de falar com você porque a ação, na realidade Desse marketing, tudo que eu vi hoje, tudo que o telespectador pôde assistir É um trabalho, é muito forte seu, enfim, com o governador Fala um pouquinho do resultado final desse trabalho aqui em Buenos Aires Uma boa noite Ah, é isso aí mesmo, é um trabalho, é um resultado de trabalho de alguns anos que a gente vem desenvolvendo na secretaria, né? Um novo foco que a secretaria deu na área de comercialização Então, trabalhar hoje pra Argentina, trazer o Espírito Santo pra Argentina Ele vem fortalecer mais ainda esse trabalho de inserir o destino, um novo destino, né? Porque quer queira, quer não, o Espírito Santo também para o Brasil é um novo destino, né? Que a gente aos poucos tem feito com que as operadoras, conquistado as operadoras, revenderem um destino no Espírito Santo E aqui na Argentina também é isso A gente já tem alguns operadores que já visitaram o Espírito Santo, já se encantaram, já conheceram as belezas Já conheceram a infraestrutura Aqui puderam ver mais um pouco E trazendo agora a Vitória conosco, né? Trazendo a cidade de Vitória Vem fortalecer mais ainda essa força de venda, né? E acreditar que o produto do Espírito Santo é um produto importante É um produto de confiança Que o turista argentino pode ir pro Espírito Santo Pode curtir as belezas das praias Quanto as montanhas, como eu falei aqui hoje, nossa proximidade, esse é o grande diferencial do Espírito Santo A proximidade da praia com a montanha, né? E além da gastronomia capixaba, que é uma delícia, né? Nós provamos aqui a muqueca capixaba, feita pelo nosso chefe, Alessandro Heller Então assim, é divino o Espírito Santo, eu me encanto, eu sou capixaba Vender é muito fácil vender o Espírito Santo E é isso que a gente quer, que o argentino venha para o nosso estado E possa se deliciar aqui com o brasileiro também Que o seu programa também atinge aí o interior de São Paulo, o mercado de São Paulo Que o paulista possa conhecer o Espírito Santo e venha curtir o verão, as suas férias no Espírito Santo Na realidade é o seguinte, é uma ilha com 350 mil habitantes, meu irmão Mas uma ilha muito bem estruturada, com várias pontes, você pode acompanhar aí E o que eu quero passar para você, telespectador É a importância de você procurar um agente de viagens, né? É como se fosse um corretor de imóveis, um advogado, enfim Ele te dá toda a assessoria para que você possa viajar E esse investimento do Espírito Santo de vitória no agente de viagens é fundamental Porque na hora que o cliente senta ali, ele vai Vem cá, você quer conhecer uma ilha bacana no Espírito Santo Que fica próximo a Minas Gerais, ao Rio de Janeiro A tudo que você possa conhecer de melhor no país Mas venha primeiro para o Espírito Santo Se hospede nos nossos hotéis, coma da nossa gastronomia E depois você tem os nossos vizinhos para conhecer É isso, não é, Alcá? É isso mesmo, a valorização do agente de viagem é super importante A gente acredita no agente de viagem, a gente valoriza o agente de viagem Tanto que, nesses últimos cinco anos, o nosso trabalho tem sido focado no agente de viagem Ele tem que conhecer o produto capixaba, ele tem que ir visitar, ele tem que ir lá vivenciar Então o capixaba está de braços abertos para os agentes de viagem Que queiram vender e que queiram comercializar esse produto muito bom E lógico para os jornalistas também Tarcísio Matheus, com certeza ano que vem Eu vou estar ali pela Copa do Mundo Cobrindo todos os jogos da seleção brasileira Próximo, com sede em Brasília Mas vou estar percorrendo Fortaleza Vou estar em Minas Gerais Que eu tenho certeza que o Brasil passa da primeira fase E vai chegar a final no Rio de Janeiro E eu vou aproveitar e vou ver se eu consigo Dar um pulinho, fazer uma ponte aérea Rio Espírito Santo, 40 minutinhos Você está lá, é pertinho É como se você estivesse fazendo uma viagem, por exemplo É para você ter uma ideia É muito menor do que São Paulo, Argentina É do lado ali mesmo Você tem que conhecer o Espírito Santo Obrigado, Carla Obrigada Bom, Mariana Andrade, como eu prometi para vocês Para finalizar o programa Essa professora, que tem um trabalho tão difícil Você já, ser professora é difícil Percorrer o Brasil Ela que nasceu no Rio Grande do Sul Depois foi para Minas Gerais Andou pela região de São Paulo Que eu não sei muito bem Ela vai te contar essa história E como é que essa mulher veio parar em Buenos Aires Boa noite, tudo bem Mariana? Tudo bom, tudo jóia Essa loira de olho verde, linda Professora, você na realidade ensina os argentinos a falar o português e também o inglês, é isso? Sim, no Brasil eu dava aula só de inglês Cheguei aqui, quando todos viram o meu currículo Eu falei, mas você é professora de inglês? Não, vem dar aula de português A gente quer português, a gente quer português Porque os argentinos adoram o Brasil Adoram o idioma Adoram aprender português Adoram viajar para o Brasil E querem aprender a falar Querem chegar lá e falar E aqui na realidade você é contratada pela empresa que ganhou a licitação do Estado Para poder fazer até esse, como é que se fala? Eles precisavam de uma pessoa que fosse trilingue Trilingue Português, inglês e espanhol E me encontraram Me encontraram para você poder fazer toda essa história E conta um pouquinho dessa história rapidamente Como é que foi, você nasceu no Rio Grande do Sul? Porto Alegre, Belo Horizonte, Campinas E terminei aqui, bom, estou aqui agora Em Buenos Aires E depois não sei Então quer dizer que os argentinos Eles procuram muito Como lá a gente procura aprender O inglês e o espanhol Aqui não é diferente Eles também querem saber como que se fala português Mas eu acho que mais Eu acho que eles querem mais Porque eles querem por trabalho Eles querem para viajar Eles querem para conhecer mais a cultura E eles adoram os brasileiros E eles não fazem piadas com os brasileiros Como nós fazemos com eles Não Não Mas o que eles gostam mesmo São das mulheres Vem cá Valqueira Vem cá para finalizar o programa com a gente Que nós vamos finalizar com o samba Hoje no programa de televisão O argentino gosta disso aqui Olha o que o argentino gosta É, Vitória tem isso também para você Vamos finalizar então com o carnaval É, capixaba né Depois desta muqueca maravilhosa Vamos que vamos então Costa Vila Brasil Está indo embora de Buenos Aires Finalizando o meu trabalho Depois de dias maravilhosos na Argentina E eu tenho certeza que já virei filho de Buenos Aires E vou estar aqui durante muitos e muitos anos Estou apaixonado pela cidade Venha para cá E quando vier você já sabe né Hotel Moreno Aldo dos Restaurantes São as dicas de Tarcísio e Matheus Até semana que vem Se Deus quiser Um forte abraço Um beijo No seu coração Valeu, valeu galera Vamos aí no Saminha Saminha Vamos embora Valeu, valeu Um beijo Um beijo Música Este programa tem o apoio de Ubatuba Palace, Centro Educacional Caraguatá, matrículas abertas, Paraty 33, Madeireira Getuba, Malhadão, Parque Trombini Caraguatatuba, Restaurante Aquebono, Monte Serra Hotel e CVC Litoral Norte. Música Música Música